Ô Chico, vamos falar dessa história do assassino do Chico Mendes, né? Assunto seríssimo, na verdade. O Darcy Alves Pereira, assassino confesso do ambientalista Chico Mendes, que foi morto no Chapuri, no Acre, em 1990. Ele foi destituído do cargo, o assassino, de presidente do Partido Liberal em Medicilândia, que é um município no interior do Pará. Medicilândia, em homenagem ao ditador Médici. Exatamente. Um torturador, um dos mais sanguinários, o Emílio Garrastazu Médici, onde a tigrada no porão matou e torturou o maior número de pessoas. E, bom, as pessoas não ouviram errado, né, Chico, o assassino do Chico Mendes virou político e até hoje estava atuando no PL do Pará, né? Ah, estava de boa lá e sendo festejado na sociedade lá de Medicilândia, homenagem ao... Fica no oeste do Pará, cidadezinha de 32 mil habitantes. E é hoje lá, é pastor, né? Já que a gente tem o tema, o tema quase foi monotemático, falamos de pastor o tempo inteiro. É mais um pastor, mais um que está aí com a teologia, com o mundo do domínio do Velho Testamento, ou seja, a parte bíblica que está cheia de assassinatos e crueldades e etc., é um pastor que tem seus cultos, que é respeitado, que vai ser eleito vereador, depois vai ser eleito prefeito, quase sem dúvida, e que o Valdemar Costa Neto, que é uma das maiores raposas da política brasileira, que já era político experiente na morte do Chico Mendes. Agora, vem com esse papo, na verdade, a morte foi em 88, então são 36 anos, 36 anos depois, vem com esse papinho que não sabia. Pelo amor de Deus, como é que não sabe de um... Esse assassino é um notável no sentido da crueldade, da maldade ali no mundo da Amazônia, né? Olha o que ele diz, Chico, o Valdemar Costa Neto, a nossa produção colocou aqui na tela para a gente, ele se pronunciou nas redes sociais, né? Ele disse o seguinte, Reitero que não tinha conhecimento de que o pastor Daniel, que havia assumido a presidência do PL de Médio Silândia, no interior do Pará, era, na verdade, Darcy Alves Pereira, ou seja, o indivíduo condenado pelo assassinato do ambientalista Chico Mendes. Agradeço à imprensa por trazer ao meu conhecimento esse importante fato. Informo a todos que Darcy Alves já foi destituído do cargo e o pedido de sua desfiliação já foi encaminhado ao TRE local. Bom, aparentemente, né? Qualquer pessoa pode... E se eu perguntasse para vocês, um assassino de um ambientalista quer fazer política? Para que partido ele vai? Para o PSOL? Para o PT? Então, eu ia comentar isso. Ele vai para o PR, que é o lugar disso. É importante a gente deixar isso claro. A pessoa, se ela comete um assassinato, qualquer coisa, acredito que nós temos uma ideia de que a pessoa pode se recuperar. A pessoa... Claro. Senão, a gente já defendeu o que o Bolsonaro defende, pena de morte, prisão perpétua, não é esse o caso. O caso é que o cara é assassino confesso do Chico Mendes, ele sai da cadeia, ele muda de nome, ele vira pastor, ele vai para o partido do Bolsonaro. Então, é evidente, né, Chico Sá, que não me parece que ele tenha mudado muito o pensamento dele, né? Essa é a grande questão. É, não muda... Isso, acho que até prova que não mudou nada, né? Ele vai se abrigar justamente... Não, e ele está aí na fotografia, fotografia divulgada pelo PL, ele está aí colado na figura do Bolsonaro e da Michelle. Então, ele se promove, ele adora esse universo. Então, ele foi buscar um dos seus iguais. E o Daci, assim, não é uma... Não é que ele tenha sido... Ah, ele confessou dois anos depois, por conta de uma pressão internacional pesadíssima, mais internacional do que local. É tanto que a morte do Chico Mendes, ela teve pouquíssimo espaço na mídia brasileira. Essa é o tipo da notícia, que ela foi melhor dada nos jornais estrangeiros, nos jornais ingleses e norte-americanos, e na Europa, no geral, em Paris. Foi melhor... Teve mais espaço lá, porque o trabalho dele já era conhecido no mundo inteiro, do que numa revista Veja, por exemplo, onde eu trabalhava à época que ninguém deu bola. A imprensa brasileira meio que... Ah, é um desses ecologistas, é um ecologista chato lá da Amazônia. Foi tratado assim que eu me lembro bem do clima nas redações. Aí ele confessa, ele confessa, o pai confessa, o pai é o Darli, o pai é o mandante, dois fazendeiros de Chapuri, no Acre, onde morava e atuava o Júlio Mendes. Então, o Darli se confessa, o pai e o Darli confessam, e passam dois anos, não chegou a três anos, detidos no Acre. Depois, o que eles fazem? Eles fogem, armam um esquema lá na penitenciária e desaparecem. Então, não é uma coisinha, se entregaram tão arrependidos. Não, a trajetória na cadeia é cheia de muita confusão. Esse caô de virar pastor, ele já é muito recente. Ele já é aí em torno mesmo desse universo bolsonarista, de 2018 para cá. Ele nasce muito colado a esse universo do Bolsonaro, o universo da devastação da Amazônia. não tem nada daquele arrependimento ainda na cadeia, um arrependimento de muito tempo. Nada disso. Então, eles são, fogem durante três anos, depois são recapturados, vão para Papuda, em Brasília. O pai, como já estava mais velho, o pai consegue um atestado médico e volta para casa para cumprir o resto da pena em casa, sobre a alegação de que era mais velho. O filho, o Daci, o atual pastor Daniel, vai para o semiaberto, é beneficiado ali, e acaba a história. A gente reaparece agora numa matéria, Chico, você falou, o André Trigueiro, o Trigueiro, ele divulgou muito, mas na verdade, é mais um furo da imprensa independente do Brasil. O furo é da Cristine Prisibiski, do veículo chamado O Eco, O Eco, que é um jornal com notícias do mundo ambiental. Então, é mais um furo de uma jornalista dessa rede, cada vez mais forte, né, Demore? Dessa rede de imprensa alternativa, ou independente. Se não é ela, o pastor Daniel seria eleito, e a gente só saberia dele, sei lá, quando virasse prefeito. Então, é o furaço da Cristine que nos revela e acaba ajudando, em nome da memória nacional, a contar um pouco da história do Chico Mendes, a contar um pouco da história, do que sofrem os ambientalistas que começaram a defesa da Amazônia ali nos anos 80. Ajuda a contar um pouco da história, a guerrida da Marina da Silva. Então, esse episódio não é um caso isolado de um pilantra que vira pastor para apagar o passado dele. Não, ele reconta a história de Chico Mendes e a história de proteção ambiental no país.